Porque a gente está sofrendo um grande estresse nesse momento. Um grande estresse. A gente está sofrendo sobre o nós, de quem? Do nosso sequestrador. E você se preocupa com o trabalho. E tem muitas coisas muito acontecendo. E vem o Covid. E pessoas ficam doentes, pessoas morrem. E a gente, sob o estresse, a gente começa a sofrer a síndrome de Estocolmo. Por quê? Muitas vezes a gente bota a culpa em Deus. Isso que eu só quero a nossa mãe. Nós estudamos hoje a semana sobre o José. E recapitulamos aqui. Imagine se José sofresse da síndrome de Estocolmo. E ele começasse a colocar a culpa em Deus. E começasse a ver que o certo é errado e o errado é certo. Como o Tiago falou, ele não estaria na vida. Qual é o que você está alimentando a sua cosmovisão? O povo de Israel passou 400 anos como escravos. E eles clamavam por libertação. Eles passaram 400 anos no Egito. E um dia, Deus ouviu a oração do povo de Israel. E ele desceu lá na sarça, naquela árvore que começou a queimar. E Moisés veio e disse, caramba, que negócio estranho, uma árvore queimando. E ele foi lá. E Deus começou a falar para o José. Ou para o Moisés. E Deus falou, Moisés, eu ouvi a oração do meu povo. E eu desci aqui na sarça para libertá-los. O povo era escravo. E Deus fez inúmeros milagres para libertar aquele povo. E veio as pragas e libertou. E era coluna de fogo. E era nuvem. Era abertura do mal vermelho. Era maná. Era codorna. Água saída da pedra. Inúmeros milagres. E o que o povo de Israel falou? Era melhor. A gente está lá no Egito. Por que que você não nos tirou do Egito, Moisés? O povo de Israel sofria pela síndrome de Chocão. Eles queriam estar com os sequestradores dele. Queriam estar presos ali. E você fala, não, mas esse povo era muito bobo. Como que eles faziam isso com vários milagres acontecendo? Mas se você parar um pouquinho para pensar, acontece assim com os meus filhos também. Quantas pessoas não queriam estar onde você está hoje? Quantas pessoas não queriam ter a oportunidade que você tem hoje de morar aqui nesse país? Quantas pessoas estão passando fome no Brasil, em qualquer lugar do mundo? Isso aqui é um milagre. Quantas vezes você passou por dificuldades e mesmo assim você enfrentou? Quantas vezes Deus te livrou de um acidente de trânsito? Quantas vezes Deus te curou de qualquer doença? Que você não sabe, mas por que é sempre, tá? Deus a todo tempo está fazendo um milagre com a nossa vida. E mesmo assim, muitas vezes a gente se pergunta, por que está acontecendo isso? E a gente começa a questionar Deus, consciente ou inconscientemente. Porque as coisas que nós vemos, ouvimos, falamos, comemos e cheiramos, influenciam a nossa visão do mundo, a nossa visão de Deus, a nossa visão de Deus, a nossa visão de Deus. 750 antes de Cristo, mais ou menos, reinava-lhe Jeroboão II e o povo de Israel mais uma vez estava adorando muitos deuses. A Bíblia diz que tinha mentira, tinha roubo, tinha matéria, mas o que ele mais se entristecia era a adoração aos outros deuses. E acontecia de tudo que era ruim, estava escrito na Bíblia. E Deus estava muito triste com tudo isso. Então ele levantou um profeta chamado Azeias. Você pode abrir aí o livro de Azeias. Azeias no capítulo 1, versículo 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Azeias, então o Senhor não disse, vai, toma a mulher de prostituição, terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-lhe do Senhor. Foi-se, pois ele tomou o homem, filha de Bíblia. E ele concedeu e deu um filho. Deus, ele fez um pedido um tanto estranho para Azeias. Azeias talvez num momento ali, ele não entendeu muito bem. Eu, profeta de Deus, casar com a prostituta. Mas Azeias, a Bíblia não fala que Azeias não amou. Ele foi e fez. Um tempo depois, depois de ter três filhos, depois de ter uma vida que qualquer mulher na época queria ter, uma vida de estabilidade, um marido, uns filhos. Depois disso tudo, Gomer, fez o quê? Largou Azeias para se prostituiu novamente. E Deus fala de novo. Azeias. Capítulo 3, versículo 1. Vai outra vez. Ama a mulher, amada do seu amigo e adulto. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem boa de passas. Embora tivesse acontecido tudo isso, Deus faz muita pedida estranha. Euséias, vai lá. De novo. E ama a sua mulher. Euséias foi lá. Por quinze pratos e mais uns trocados. Ele comprou a sua mulher. Essa história, ela faz uma metáfora com a história do povo de Jael. Ele fala assim. Eu tirei o povo do Egito. O povo se prostituiu. E mesmo assim, eu amo esse povo de novo. Eu amo esse povo de volta. Euséias sentiu na pele. O que Deus fez com aquele povo? A gente irá muitas vezes. Mas não se preocupe. Deus, Ele ama de novo. A gente, com tantos milagres que vemos em nossas vidas, a gente se perturba. A gente se questiona. A gente reclama. A gente faz escolhas erradas. Mas não importa. Deus, Ele nos ama de novo. O preço do seu resgate não foram apenas 15 onelas de prato e os trocados. O preço do seu resgate foi a própria vida de Jesus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro. Que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver. Que, por tradição, remestes dos pais, mas com precioso sangue de Cristo. fomos de um cordeiro e uma mulher. Deus, Ele nos comprou de volta. Mas o preço foi alto. O que a gente deve se perguntar hoje é se nós queremos ser libertados. A gente sabe que a gente faz muitas coisas erradas. A gente peca. As escolhas que fazemos não são legais. E como a gente, quando a gente faz uma escolha errada, é mais difícil ainda escolher a certa. Mas Deus, lhe dá outra oportunidade. Amém. Não importa o que você fez daqui pra trás. e muito pouco importante a sua decisão hoje. Satanás, ele pode ter você como prisioneiro. Se você não escolher a Cristo, automaticamente você escolhe ser prisioneiro dele. que nós soframos de síndrome de estocolmo. Que possamos não distorcer as coisas escolhendo o que é certo. Eu escolhendo o que é errado achando que é o certo. Mas que nós possamos escolher o certo. Porque nós temos um guia para escolher. um guia para nos ajudar. Que é Jesus Cristo. Ele te chama hoje para sair dessa prisão. Para sair das caras dão. Ele tem o poder de perdoar todos os nossos pecados. Independente do que a gente fez. No momento da escolha é hoje. Amém. vamos nos levantar agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado porque o Senhor falou no nosso coração hoje. Obrigado também porque o Senhor é o bom. O Senhor nos escolheu mas a gente erra e mesmo assim o Senhor nos compra novamente. Como um cordeiro imaculado nós fomos comprados. Mesmo que a gente erre de novo o Senhor nos ama outra vez. Na verdade o Senhor nunca deixa de nos amar. Que possamos Senhor continuar aos Teus pés continuar fazendo as escolhas erradas as escolhas certas ouvindo as coisas erradas. Que possamos também filtrar as coisas que vemos ouvimos pegamos cheiramos e olhamos que possamos pedir a Tua direção em tudo que nós fazemos. Nós saímos que o Senhor sabe que não é o para nós mas às vezes a gente é progresso que o Senhor tira essa perigosia e que possamos aceitar a Ti sempre estar contigo sempre e ir mais a vida estar contigo mais longe a ser do esse é nosso pedido Senhor humildemente cuide de nós em nome de Jesus amém. Amém.